Pessoal, temos aqui na Artilhinho e a Vox Telepon foi contratada para fornecer a internet para o evento. O evento acontece de 11 a 14 de setembro, mas eu não sei se é essa data que vai estar postada no YouTube o vídeo. Para realizar esse grande desafio, a gente trouxe para cá quatro links de locais diferentes. Um na fibra óptica e mais três links no rádio, sendo dois micro-ondas e um backup no microtique. Com antena de radome to flex da microtique. Dá um zoom e filmar as três antenas. Conseguiu? Aqui elas são as nossas três antenas que recebem os três links locais diferentes. Da Providência, do Caju e do Geparque no centro da cidade. A gente recebe aquilo tudo no Core e é lá no Core e a gente concentra. Eu cheguei a fazer um vídeo sobre o Core explicando sobre todos os equipamentos. E é isso aí, o dia está lindo. Dá uma filmada aí. E é certo. Um dia para todos. Tá bom, vamos.